O secretário do Estado do Ambiente já foi participar de um muito parceiro RAC e Suai Rum Timor-Plaça de Lister essa semana. Deu métro que suba a média rota e a Timor-Leste o engenhará a tua publicidade com a barra condicionada que a C tem que ter o tipo neve macrezista e assegurado a tua maneira amigável ao ambiente. Parte média, televisão, televisão nacional, GMTV, nosso recelo e também a nossa marketing e a tua publicidade. Por favor, se é marroma a tua publicidade com o novo refrigerador com a AC por favor, pasticam e também a tua publicidade para a AC com o refrigerador e a tua publicidade amigável ao uso. A gente tem que ter o tipo de registro e o sistema de segurança para a segurança e a segurança nacional de alteração climática. A AC com o refrigerador tem que ter o tipo de registro e a publicidade. A gente tem que ter o tipo de registro e a tua publicidade que estraga o ambiente. Demetro, que a comunidade utiliza ar-condicionado não vai ser o meio de um ozono mas vai ser amigável ao ozono para o ambiente timor-leste. Por Demetro, o Timor-Leste, a gente tem que ter o tipo de registro e a sua publicidade que utiliza o nome, também vai ser o impacto na saúde. Lucrecia Bacu, Dilma Souseti, ZMN.